Olá, boa tarde, pessoal. Estamos começando aqui a nossa terceira conferência desse terceiro ciclo Perspectivas em História Moderna, sediado no Programa de Progradação História Social da UFRJ, e, como sempre, contando com o apoio da H-Moderna, Rede Brasileira de Estudos em História Moderna. Hoje a nossa conferencista vai ser a professora Giuseppina Rádio, que já está aqui com a gente, e quem vai fazer as apresentações e conduzir o debate, também a nossa primeira convidada lá do nosso primeiro ciclo, está de volta aqui com a gente. Então, vou passar logo a palavra para ela, Marília Machel, pode começar. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. É uma alegria enorme voltar aqui para conversar com vocês. Sobretudo no dia de hoje que eu vou encontrar essa amiga, que é a Giuseppina, que eu conheço há muitos anos, e tenho um excelente trabalho, que eu acompanho há muito tempo, então vai ser um prazer ouvi-la e depois também conversar com ela. A Giuseppina, ela é de origem italiana e ela tem um doutorado pela Universidade de Lisboa e pela Universidade de Bolonha, e há muito tempo ela tem se ocupado sobre a história da arte e arquitetura em Portugal durante o reinado de Dom João V, também em outros períodos, mas só vai ter se entrado nesse período de Dom João V, do qual ela vai falar para nós hoje. Ela é uma das maiores especialistas em história da quadratura, né? Nos últimos anos, tem que escrever um livro recentemente sobre o Juvara e sobre os planos dele para Lisboa, e vejo que ela tem trabalhado com coisas novas, o mecenato de artistas africanos e o papo das mulheres na arte, então ela tem se renovado junto com a historiografia, e vai ser uma alegria ouvir ela e dizer que ela tem que fazer de novo para nós. Ela vai falar hoje sobre os mitos do reinado de Dom João V e sobre essa história da arte e da arquitetura em Portugal, e eu espero que vocês apreciem muito essa fala, nos vemos mais tarde. Obrigada, Josefina, bem-vinda, é um prazer estar lá conosco. Obrigada, obrigada a todos, e obrigada, Marília, foi também um grande prazer reencontrar você, embora assim, dessa forma virtual, não é? Esperemos, como estávamos a dizer, que em 2023 eu consiga regressar ao Brasil, então é a encontrar os amigos. E, sim, como a Marília disse, não é? Vou falar sobre as artes e arquitetura no período joanino, e sobre os problemas também que eu encontrei durante as minhas investigações. Neste caso, hoje não vou falar sobre a quadratura, que é o meu grande tema de doutoramento, a quem dediquei anos e anos da minha pesquisa, e, como antecipou a Marília, vou enfrentar alguns temas novos, relativamente novos, aqui sobre os quais, dois anos atrás, escrevi um livro. Bom, posso partilhar, começar, eu, Daniel, com o meu slide? Estão a ver o meu... Eu acho que não, porque é Daniel que autoriza, porque ele controla a chamada, e eu acho que ele deve ter algum problema lá. Ah, sim, porque ele que, eventualmente, caiu... a energia dele, vou esperar um pouquinho que ele deve voltar. Deve voltar. O seu livro, ele está... A gente consegue acessá-lo, esse novo livro? Como está? Eu fiquei muito curiosa, fiquei louca para comprar, mas não... Não, eu acho que é um pouco difícil, no sentido que, felizmente, parece que, digamos, foi vendido. Está esgotado, não é? É. Mas, agora, a segunda edição não pode ser impressa por problemas com o custo do papel, então, o editor está à espera que os problemas mundiais se resolvam para voltar a encontrar papel barato ou assim, que não... Bom, então, talvez, mas quem sabe, ano que vem, a gente consiga ter de novo ele aí para... Espero, espero, espero. Estamos a fazer tudo, não é, para que isso aconteça. Mas, entretanto, que o Daniel permite, assim, utilizar o meu PowerPoint, eu posso começar a falar, porque a primeira slide não era particularmente significativa, no sentido que a premissa é que, quando falamos no período joanino, no reinado joanino, e nas artes e arquitetura joanina, praticamente durante muitíssimo tempo, e até hoje, aqui em Portugal, continua-se muito a falar nesse sentido, entendemos a arte e arquitetura como, exatamente, uma arte e arquitetura de Dom João Quinto. Isto é, é uma visão monolítica sobre o reinado, uma visão centrada completamente sobre o rei, sem dúvida, muitíssimo importante em relação às artes e arquitetura, mas, digamos, uma visão, como eu digo, monolítica e que, obviamente, concentra-se principalmente na patriarcal, é mundialmente reconhecido quase a obsessão de Dom João Quinto sobre, digamos, a vontade de construir uma patriarcal que fosse igual, digamos, ao Vaticano, a São Pietro, em Roma, e depois toda essa visão centrada muito na patriarcal também gerou também alguns outros mitos, não é? Como, por exemplo, vamos também falar sobre isso, obviamente, Dom João Quinto é associado ao Palácio Nacional de Mafra, ou, assim como se dizia, o Real Edifício de Mafra, e é praticamente entendido como o Palácio de Dom João Quinto, isto é, o principal palácio do seu reinado. E também... Sim? Maria? Ok. E também... Tem uma água aqui. E também essa divisão entre, não é? Essas dicotomias, como eu disse, os mitos, dos mitos fazem também parte das dicotomias, no sentido, quando vamos ler muita bibliografia sobre o reinado de Joanino, encontramos sempre dicotomias. O Palácio de Mafra, em relação aos projetos sobre Lisboa, ou João Frederico Ludovici, que é um arquiteto, como todos sabemos, contra o Filippo Lluvarra, que é outro arquiteto italiano, ou, por exemplo, ligado à questão da patriarcal, a música sacra do que sempre se diz, o Dom João Quinto gostava muitíssimo de música sacra, não gostava ou gostava menos da música profana, nem muito menos da ópera. E também, chegando ao fim do reinado, esta enorme dicotomia entre o reinado Joanino e o reinado Josefino, isto é, de Dom José I, identificado com o Sebastião de Cavelomelo e o Conte de Oeiras e o Marquês de Pombar, como se fossem duas épocas completamente distintas. Eu, no meu percurso, comecei a questionar essa visão monolítica do reinado, principalmente começando a identificar três grandes períodos que podemos, grandes períodos dentro do reinado, que podemos, digamos, identificar como o que eu chamei de efervescência joanina, isto é, o período mais interessante ao nível de projetos do reinado Joanino, que são os primeiros, mais ou menos, 20 anos do reinado do rei. Depois, um segundo período, que coincide com os anos 30 e que coincide, como veremos no fim da minha fala, com a real construção, a concreta construção do palácio e do convento de Mafra. E, no fim, o período da doença de Dom João V, muitas vezes que Dom João V ficou doente em 1742, faleceu em 1750, então, esses oito anos, muitas vezes, projetaram uma sombra um pouco negativa sobre também as décadas anteriores, porque muita bibliografia retoma alguns assuntos próprios desse último período. Por exemplo, não havia vida teatral porque os teatros ficaram fechados, havia uma obsessão absoluta sobre a patriarcal e, digamos, projetaram essa condição dos últimos oito anos de reino sobre todo o período anterior. Ao contrário, como tentei descrever no livro em que falamos, e que, digamos, sintetiza um pouco na capa, pelo menos na minha visão, sintetiza um pouco na capa todo o âmago da minha interpretação, da minha leitura, que é o projeto de Dom João V, que depois veremos, não é de Dom João V, é verdadeiramente de uma multiplicidade de atores e a ligação forte entre Lisboa Ocidental, Mafra e, principalmente, o urbanismo cenográfico de Filipe Oivarra, que foi um dos principais arquitetos europeus da primeira metade do século XVIII. Então, esse novo olhar sobre Lisboa Ocidental acho que está muito bem exemplificado neste desenho, que é um original de Juvarra, era um grandíssimo desenhador e que praticamente é uma grande, digamos, isto foi entendido como um desenho do farol que o Dom João V pediu a Juvarra de desenhar para o Porto de Lisboa, como veremos mais à frente, mas, de fato, isto é muito mais do que um projeto de farol, na verdade, é uma grande cenografia teatral do estuário de Lisboa, a partir até do bugio, isto é, uma invenção, como a Juvarra sabia fazer, embora podemos distinguir todas as partes da cidade de Belém até o centro da cidade, com a encosta do outro lado do tejo e, digamos, a partir, como veremos, é um desenho que, digamos, olhando de uma forma tão ampla para a cidade, já preanuncia o grande plano, não é, que Filipe ou Juvarra concretizou para a Corte de Lisboa. Então, foi um grande plano. Quando se fala em dicotomias, sempre se lê que a disputa e a dicotomia entre Ludovici e Juvarra foi entre o Palácio o Real Edifício de Mafra e os projetos do Palácio Real e da Basílica Patercale em Lisboa, de Filipe ou Juvarra, mas, digamos, havia muito mais em jogo no momento em que o Dom João V começou a pensar em refundar e veremos como uma nova cidade. e o que temos de pensar é a um nível territorial. E o nível territorial significa a capacidade de ver a cidade e, principalmente, digamos, as residências reais em relação ao sistema. E este era como na Corte dos Habsburgos, quer em Espanha, mas, principalmente, na Áustria, onde a Corte Imperial era uma corte itinerante, isto é, tinha um palácio principal que era na cidade e, depois, durante o ano, conforme o clima e as estações, mudava, não é, nas várias dependências que podia ser o Palácio Suburbano, que podia ser a residência de casa e, por exemplo, em Espanha, uma vez por ano, o rei ia, por exemplo, ao Escorial. Então, temos de pensar Lisboa como uma cidade, como a capital inserida num sistema territorial, tal como, por exemplo, se verifica em Turim, que é uma cidade de referência para nós, porque Iovara era o arquiteto do rei de Sicília, que, de fato, era o ex-duque de Piemonte, isto é, de Savoia, isto é, a capital estava em Turim. Então, também, como vemos aqui em Turim, a cidade, o centro da cidade está, assim, rodeado de outros palácios, regios, e ligado, interligados por avenidas, como se vê nesse caso, por avenidas que, por exemplo, conjuga Rivoli, que está deste lado da cidade até a Basílica de Superga, que se vê no topo dessa colina. Isto para dizer que Iovara não era só um arquiteto, era um grande urbanista e tinha uma visão completa do território. mais, uma das questões que surgiu nos últimos tempos na minha pesquisa foi exatamente, falei de Dom João Quinto, quando falamos em Joanino, pensamos em Dom João Quinto, praticamente, não pensamos em Narainha, que era a dona Mariana de Áustria, a consorte de Dom João Quinto, e, principalmente, não pensamos no contexto cultural de onde ela vinha, obviamente, de Viena, não é? Uma das principais cortes europeias, e também do papel da corte de damas que ela pude, digamos, manter aqui em Lisboa eram damas austro-alemãs e portuguesas, que foram verdadeiramente um núcleo fundamental para a renovação cultural que depois caracterizou o reinado. A rainha, de fato, transformou totalmente a sociabilidade de corte, praticamente, não existia quando ela chegou, e, principalmente, introduziu uma grande, digamos, paixão, uma grande, digamos, um culto, digamos, a importância da cultura musical italiana, principalmente da ópera, que em Viena já, digamos, era uma cultura adquirida desde o século anterior, desde todo o 600. E depois também, por exemplo, começou essa prática da navegação no Tejo, era algo que ela fazia com muito, assim, com muita vontade, com muita, como diversão principal, não é? E principalmente da Ribeira até Belém, e como o Anker praticava a caça, que era algo que as mulheres portuguesas não praticavam. Isto é um grande choque cultural logo no começo, mas que depois, através das mulheres da corte, começou, de fato, a transformar a cultura, assim como o Dom João V pretendia também atualizar a cultura do próprio reinado em conformidade com as principais cortes europeias, como era a de Viena. E aqui, só temos algumas datas, não é? É só para assinalar que a rainha acompanhou todo o reinado de Dom João V. e isto é muito importante porque muitas vezes não era possível para as rainhas porque moriam de parto e muitas vezes os reis tinham várias mulheres, várias rainhas, não é? Neste caso, praticamente, Dom João V, digamos, prossegue o plano de casamento do pai e se torna reino em dezembro de 1706, é aclamado em primeiro de janeiro de 1707 e praticamente o casamento é siglado, é realizado em outubro de 1708. A rainha chega em Lisboa e praticamente vive até quatro anos depois da morte do rei, isto é, durante os primeiros quatro anos do reinado de Dom José I e isto veremos como a rainha mais, isto é, como uma pessoa de grande importância dentro da corte de Lisboa. Esta continuidade também deu a possibilidade de implementar uma política principalmente a favor do teatro que é fundamental e que também faz parte daquelas dicotomias, não é? Quem estuda a história da música sabe que sempre se diz que Dom João V não amava muito a ópera e que Dom José I foi o grande construtor de teatros e implementou o gosto da ópera italiana em Portugal. De fato, foi a rainha, foi a mãe que introduziu esta nova linguagem e que implementou uma política que depois deu os frutos, não é? Quer com Dom José I, quer com Bárbara de Bragança que se tornou a rainha de Espanha, não é? E isto, e como o gosto da ópera foi introduzido graças, não é? A chegada da rainha, é claro, também logo das festas de casamento, onde pela primeira vez em Portugal foi feita uma ópera italiana, assim temos a descrição nas fontes e em honra, não é? Da nova rainha e que, obviamente, falava, como toda corte imperial, falava fluentemente o italiano, que era a língua curta da corte imperial de Viena, por causa deste interesse, não é? Pela ópera italiana. Então, os protagonistas desse período, desses primeiros 20 anos do reinado joanino, são vários, mas principalmente, não é? Queria destacar Filipe Poiuvarra, em que falaremos muito, mas também Domenico Scarlatti, que é um músico, um compositor, e que também os dois trabalharam em Roma antes de chegar a Lisboa, nos teatros. Então, é outra história também que, em relação à história de Portugal, nunca se considerou como dois artistas tão importantes na cultura europeia que cruzaram as próprias competências no campo da ópera, digamos, não foram considerados nesse sentido em relação a Portugal. pensando nisso, isto é, como era possível que duas personagens do nível de Iuvarra e de Scarlatti, porque Iuvarra não era só um urbanista e um arquiteto, era um grande cenógrafo e um grande arquiteto teatral que tinha trabalhado em Roma para os principais círculos artísticos romanos, não é? E tinha trabalhado junto com Domenico Scarlatti, então, como é que vindo à Lisboa era possível que a parte da ópera tivesse completamente ficado esquecida, como, digamos, a historiografia mais ou menos dizia, e tendo em conta a presença da rainha austríaca, com essa cultura de ópera italiana. E, pensando nisso, foi atrás de uma pista completamente esquecida da história que foi, que tem a ver com o casamento, isto é, a possibilidade de casamento entre a infanta Dona Francisca, que era a irmã menor de Don João V, e o filho do rei de Savoia e de Sicília, isto é, o rei de Torino, onde, para que Filipe e o Varra trabalhavam. Isto é um episódio que só de recente publiquei dentro dos resultados de um projeto que tive a oportunidade de co-coordinar com alguns colegas aqui portugueses, e, graças ao qual, conseguimos datar e contextualizar cinco desenhos que estão em Torino de teatros que são, até agora, muitíssimos complicados, assim, para contextualizar, para entender, mas que não nos podemos, digamos, nos conseguimos relacionar com este período, desculpem aqui, em que, digamos, a possibilidade de casamento entre os dois foi verdadeiramente muito concreta, chegaram a ser organizadas as festas e, depois, mesmo nos últimos meses, o casamento, digamos, não foi realizado porque se escolheu outra noiva. E são anos cruciais, não é? Entre 1718 e 1722. Mas, encontrando estes desenhos e recuperando uma história que está ligada às mulheres, está ligada à cultura do teatro, conseguimos reconstruir em 3D o projeto que Filipe Iovarra tinha preparado para a construção de um teatro em Lisboa e pode ser datado em 1620 e 1721. Esta é a reconstrução em 3D. Tratava-se de um grandíssimo teatro, digamos, muito grande, era um teatro original, mas já era um teatro no sentido dos teatros italianos romanos, que hospedavam também um público muito maior, não é? E que, obviamente, põe uma, estas são as reconstruções do interior, e põe um ponto fundamental, não é? também na história dos teatros e do desenvolvimento da arquitetura teatral do século XVIII, estávamos ainda nestes anos, em 1720, em 1721, no começo da definição do edifício teatral como edifício teatral, digamos, da ópera setecentista, e Portugal estava excluído desse tipo de diálogo europeu, e agora temos uma ópera tão importante que, obviamente, constituiu uma memória para, depois, os cinco teatros que Dom José I mandará construir logo que se tornou rei. Então, isto também é uma outra, digamos, um mito do reinado de Dom João V, esta dicotomia em relação ao teatro em que muitas vezes se fala entre o período do Joaninho e o período do Josefino, que cai e cai graças às mulheres, principalmente, isto é, uma cultura que foi introduzida pela rainha e muitíssimo pela corte feminina e pela corte feminina portuguesa e depois por todas as mulheres da grande aristocracia das cidades e da cidade e depois, obviamente, para a sociedade no seu conjunto. desenvolvimento. Então, muitas vezes, o fato de não termos, não termos, o fato dos projetos não terem sido realizados não significa que não tenham tido um impacto fundamental para o desenvolvimento sucessivo daquilo que foi realizado. E, muitas vezes, também, essa ideia das dicotomias de Yuvarra contra Ludovici depende do fato que todas as obras feitas em Lisboa se perderam, do período Joanino, também, por causa do terremoto, e ficou, por exemplo, o Palácio de Mafra. Mas, aquilo que até foi simplesmente projetado e não construído, obviamente, marcou não só o imaginário, mas o conhecimento, o contexto, ainda por cima. Não podemos esquecer que, até 1755, todas essas obras, todos os desenhos que foram feitos, todos os projetos estavam nas riquíssimas coleções do Palácio da Ribeira. E isto faz parte de uma memória que, como no caso do teatro, projetado, para o frustrado casamento da infanta a Francisca, depois se torna um conteúdo de memória para Dom José I, que, não por acaso, chama um dos principais arquitetos teatrais italianos. Então, essa abertura à Europa, por parte de Dom João V, é uma abertura que, digamos, caracteriza os primeiros 20 anos do seu reinado, logo no começo e logo depois da guerra da sucessão da Espanha, até Dom João V, tinha esse grande projeto de sair de Portugal e viajar durante dois anos e na Europa. Também, esta viagem foi, durante muito tempo, digamos, subestimada pelos estudos portugueses, depois, nos anos recentes, foi, digamos, reconsiderada no seu valor e na sua importância, porque a vontade de um rei de sair do reino e durante dois anos fazer esse tipo de percurso, que era chegar à Inglaterra, passar pelos Países Baixos, passar pelos Países Alemães, para depois chegar à Veneza durante o Carnaval, ir até Nápoles durante a Quaresma, ficar em Roma durante a Páscoa até o Corpus Domini, conhecer Florença, Parma, Turim, depois ir para Paris, voltar para Barcelona, entrar em Madrid, passar para Andaluzia e voltar a Lisboa, isto é, significava verdadeiramente conhecer toda a Europa, o mundo protestante também, o mundo profano também, o Carnaval, por exemplo, de Veneza e, obviamente, Roma, porque, sem dúvida nenhuma, Roma era o objetivo centrado, do interesse de Dom João V, mas não era o único, porque, digamos, porque não se tratava só da patriarcal, como estava dizendo, o problema da patriarcal, mas se tratava também da Nova Lisboa. e quando, em 1716, o Marquês de Fonte conseguiu a elevação da Capela Real em patriarcal, aconteceu algo que não só tinha a ver com a patriarcal, mas principalmente com o Palácio, mas também, digamos, com o Palácio Real. por quê? Porque a elevação da Capela Real em patriarcal permitiu e determinou a divisão da cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa, digamos, ficou dividida em duas dioceses e também em duas cidades e, praticamente, a parte da Lisboa Ocidental ficou, digamos, como a Nova Lisboa, não é? E, neste mapa, isto não é o mapa original, praticamente, a parte, isto, aqui estava o terreiro do passo, não é? E, aqui, a Ribeira das Naus, praticamente, toda a parte da Lisboa, da Lisboa Ocidental ficava, digamos, ficava como lugar desta grande transformação. Porque, numa carta que acompanhava o mapa da divisão da cidade, o conde de Redondo escreveu, não é? Que, nessa parte da cidade, seria conveniente fazer o que Domiciano fez em Roma. E esta referência, que foi publicada por Werther Rocha, é fundamental porque a referência ao imperador Domiciano nos permite entender qual era verdadeiramente o entendimento do rei. O que significava ser como Domiciano? Principalmente, significava praticamente reconstruir Lisboa, tal como Domiciano fez com Roma. e, então, também, significava escolher um arquiteto que fosse, digamos, à altura, que tivesse um conhecimento tão vasto de poder, digamos, garantir que a nova cidade fosse, não só uma nova Roma, Roma, mas não só uma nova Roma no sentido Vaticano, mas uma nova Roma no sentido da Roma antiga, da Roma imperial. E é por isso que eu, digamos, interpretei este desenho não como projeto do farol, pura e simplesmente, mas como o desenho do farol que o Dom João V pediu a Filipe e o Varra, mas também como um desenho que, digamos, apresenta ao rei a possibilidade de, de fato, construir a cidade que queria. Tanto que, numa biografia de Filipe e o Varra, não é? Está escrito aqui embaixo o Dom João V pediu o farol, um desenho do farol para o porto de Lisboa, Filipe e o Varra fez uma, projetou com uma coluna que é igual à coluna trajana em Roma e perguntando ao rei por que tinha feito uma coluna, ele disse, o Varra respondeu para imitar os imperadores antigos e Dom João V deu-lhe o anel, o seu anel tirando do dedo, então, praticamente, nesse gesto, de fato, é o rei que escolhe o seu arquiteto, que escolhe o arquiteto que poderia, de fato, construir e projetar a nova cidade. O que significa reconstruir a nova cidade de Lisboa? Significa, de fato, saber conjugar o moderno com o antigo. O moderno, o antigo no sentido Roma antiga, mas também na fórmula que o Varra estava a fazer e tinha já demonstrado em Roma, como, por exemplo, neste álbum que ele desenhou, executou como pedido do Papa Clemente XI, como uma prenda para o rei de Danimarca, numa reconstrução do Capitólio Antigo. Obviamente, a reconstrução era uma reconstrução que se baseava no começo de uma arqueologia científica, no começo de uma arqueologia que utilizava as fontes, mas também da grande capacidade de Yuvarra de imaginar o antigo a partir das escavações que, naquela primeira metade do século XVIII, começavam a ser feitas em Roma. E aqui só vos mostro a beleza dos desenhos que Yuvarra que Yuvarra realizou em 1709 para a reconstrução, como digo, do Capitólio Antigo. E, então, não é por acaso que o Marquês de Fonte, quando estava em Roma e quando, depois de 1716, a divisão da cidade permitia considerar a nova Lisboa Ocidental como a cidade fundamental, a nova capital, não é? O primeiro projeto de transformação radical da Ribeira, onde estava o Palácio Real, não é? Aqui vemos um desenho da Ribeira, isto é o Torião de Filipe Poterzi, a Ribeira das Naus, o Palácio Cortereal e, agora, não vou explicar os pormenores, mas temos alguns desenhos no Palácio Real de Caserta que nos permitiram de reconstruir o primeiro projeto que foi feito entre Roma e Lisboa, entre o Marquês de Fontes, Filipe Iovarra e a Corte Joanina para, digamos, a construção da Basílica Patriarcal, do Palácio Patriarcal, ligados juntos ao Palácio Real. e isto é passo, foi um estudo a partir deste desenho que, como disse, estão em Caserta, que permitiu a reconstrução deste palácio, isto seria, digamos, a regularização e o completamento do Palácio Real da Ribeira e com a conjunção do Palácio Patriarcal, esta seria a fachada que olhava para o Tejo, isto significa nobilitar, criar uma fachada monumental, digamos, para os navios que chegavam no porto, não é? E esta é a reconstrução a partir da pintura de Stolp. e a localização do Palácio, este é o mapa já da época do Marquês de Pombá, para identificar como toda esta área era, digamos, teria sido completamente, não é? destruída e refeita com uma primeira hipótese de projeto que, eventualmente, não é? que na nossa reconstrução pode ser considerada mais ou menos dessa forma e da qual, digamos, desde Roma foi enviada uma pintura de veduta. Uma pintura de veduta significava praticamente pintar o projeto. Neste caso, por exemplo, este é um desenho de Iuvarra sobre o Palácio de Rivoli, um dos palácios de Torim, e a pintura que foi feita por um grande vedutista. Por quê? Porque os palácios demoravam tempo, então, quando havia o projeto de construir o palácio, faziam-se pinturas a pintura para dizer, olha, daqui a 10 anos, a 20 anos, teremos esse palácio. E mesmo que o palácio não ficasse depois completamente construído, aí estava a demonstração daquele projeto. e, por exemplo, esta veduta, o primeiro projeto foi, Iuvarra fez um desenho de veduta e Gaspar Van Vitelli, que é um dos maiores vedutistas europeus da primeira metade do século XVIII, aqui estão as suas outras pinturas, realizou e foi enviado a Lisboa. obviamente se perdeu ou se perdeu ou não sei, não sei se se perdeu com o Terramoto ou se teremos a sorte de eventualmente reencontrar algo a partir dessas hipóteses de reconstruções que nos permite eventualmente também de reconhecer em outras coleções se existem cópias, quem sabe, não é? E, então, nós sabemos onde se colocava a Basílica, esta é uma hipótese que fizemos com um colega da Universidade de Coimbra, mas, então, temos um primeiro projeto que era bastante exemplo domiciano, destruição quase total da ribeira e depois, não é? A reconstrução desta parte do território. Para realizar isto, Filipe Uvarra foi pedido emprestado ao rei ao rei de Sicília, não é? De Turim e chegou a Lisboa e ficou a Lisboa entre janeiro e julho de 1719. Ah, ok, isto é uma brincadeira, esta é uma atual vista, não é? E, ok, é péssima a minha reconstrução, mas, praticamente, isto é tudo reconstruído, esta é naquela altura, obviamente, esta é a reconstrução da Baixa, mas toda esta área, que era, aqui era o antigo Torião do Terce, esta área era o Arsenal, vocês podem imaginar quanto a cidade ficava, assim, monumentalizada, não é? Com, já só, esse primeiro projeto. Mas, o Dom João V não era o rei de, assim, o rei moderado e, com a vinda de Yuvarra, passaram os primeiros dois meses a ver e a estudar o território. E, então, surgiu uma outra hipótese do projeto, um segundo projeto, muito mais monumental, porque foi definida uma nova área que estava muito mais livre, não era construída, era localizada na parte, na parte ocidental da cidade e, exatamente, na cruz de Buenos Aires. Ainda existe esta rua, ainda existe, não existe a cruz, mas existe, a cruz estava próxima do moinho, esse é o mapa do século XVIII, e ainda encontramos a travessa do moinho de vento e as ruas de Buenos Aires. Buenos Aires, porque, obviamente, as áreas eram boas, mais sálubres, e o ponto era muito mais alto. Estava aqui, colocado na parte ocidental de Lisboa, aqui tem Alcântara, a toalha Alcântara, e, neste mapa antigo, dá para ver como a vista abrangia todo o estuário, porque a vista dava para ver o bugio, a torre de Belema e, também, obviamente, a parte antiga da cidade que ficava deste lado, não é? Assim, o segundo projeto era um projeto muito maior, verdadeiramente, de dimensões colossais que, de fato, igualavam o domiciano. Então, podemos considerar a área onde o palácio e o palácio, que é sempre palácio, basílica patriarcal e palácio patriarcal, porque, quando falamos de basílica, falamos sempre, também, desses dois palácios, reais e patriarcais, não é? Então, esta é a cruz de Buenos Aires e esta é a área envolvida. E o posicionamento é, digamos, perto de Alcântara, para quem conhece a cidade, perto da ponte, agora, do 25 de abril, para quem conhece a cidade de Lisboa. E é, de fato, um ponto mais alto que permite uma visão, agora, inferior, obviamente, pelas construções que, entretanto, digamos, surgiram, mas permite uma visão fantástica, ou permitiu uma visão fantástica, até o estuário e também da cidade. Isto é, o urbanismo cenográfico de Yuvaro, obviamente, permitiu identificar um lugar melhor para construir, verdadeiramente, um projeto de dimensões colossais e de uma grandiosidade que não há comparação, acho eu, em Europa, conforme, de fato, a vontade de Dom João V. Então, Dom João V, assim, se transformaria verdadeiramente num novo domiciano e Filippo Yuvaro num novo rabírio, que foi o arquiteto romano que construiu o Palácio do Cesare. Então, temos, desse novo projeto, pouquíssimos desenhos que sempre foram pensados como desenhos, assim, esquisos, pensieri, mas que, de fato, revelam, ao meu ver, uma, que se revelam como desenhos preparatórios de vedutas, isto é, desenhos que serviam a Yuvarla para dar, digamos, as indicações para formular o desenho para ser pintado como uma pintura de veduta. E, então, é um projeto verdadeiro para Lisboa e podemos, que podemos localizar exatamente na cidade de Lisboa até, digamos, considerando os diferentes desníveis a partir do Rio Tejo até, mais ou menos, a cota da Basílica de Estrela, que é ao mesmo nível da cruz de Buenos Aires. Então, vos mostro o que, digamos, consegui, com a grande ajuda de dois amigos e colegas arquitetos que são brasileiros e que, de fato, agradeço imenso porque se entusiasmaram para esta minha nova visão sobre a consistência do segundo projeto de Dom João V. Não foi simplesmente uma ideia, foi verdadeiramente um projeto totalmente desenvolvido que, graças à reconstrução tridimensional que eles conseguiram fazer, dá a ideia de como resultaria o projeto elaborado em Lisboa por Filipe e o Barra. Acho que a visualização dessas imagens nos revela algo absolutamente novo em relação ao nosso conhecimento e podemos melhor colocar essas imagens que acabamos de ver dentro da topografia da cidade com uma escadaria, as escadarias que levavam do Tejo até, digamos, o Palácio e praticamente, digamos, respeitando a topografia que ainda hoje encontramos em Lisboa. E algo que me parece absolutamente extraordinário é essa comparação entre a imagem que construíram os meus amigos e colegas queridíssimos, Silvana Beirini e Marcello Rocha que são gaúchos também e com a gravura do Palácio de Cesare que foi o Palácio Palatino, o Palácio Imperial de Roma que foi mandado construir propriamente por Domitiano, que tinha uma área de residencia, uma área de poder e que durante depois todo o Império Romano a partir do primeiro século depois de Cristo se tornou a residência dos imperadores. E se vocês olharem, tem mesmo uma característica extremamente, digamos, uma afinidade muito grande entre este Arco Triunfal com essa galeria que sobe e depois digamos, o Palácio e a Basílica, a Basílica obviamente no tempo romano não é uma Basílica como no tempo cristiano, mas tem um paralelismo muito grande também porque Filippo Iuvarra foi aquilo que forneceu os alçados a Francesco Bianchini. Então, tem uma grande conexão, como se dizia, nesta reconstrução de Roma antiga e moderna, como neste caso, não é? Porque, obviamente, as escavações foram feitas, mas, obviamente, os alçados foram também imaginados e quem imaginava os alçados imaginava Filippo Iuvarra. Então, essa relação profundíssima entre o trabalho de reconstituição do antigo Império Romano e do Palácio de César e o grande projeto para Dom João V, muito maior do que o primeiro que considerava Ribeira. Então, podemos ver a grandiosidade do projeto. O projeto, digamos, isto aqui, esta escadaria que subia, que do Tejo ia até o Palácio, não é? E depois a Basílica, a Basílica, nessa, digamos, virada para a cidade, o Palácio que dava para ser visto a partir do estuário e com essa entrada absolutamente cenográfica e uma Basílica das dimensões daquela de Roma, não é? O mínimo sindacal para o João V era que igualasse as medidas de Roma. Então, isto era, foi, como digo, foi feito porque nós temos a prova, não é? Que as plantas e os projetos para Buenos Aires foram finalizados por Iovarra, por causa disso, Iovarra recebeu a cruz de, a ordem de Cristo e, então, isto é verdadeiramente, foram verdadeiramente o projeto que mais interessou Dom João V. Depois, estou quase a concluir, embora não apareça, qual era o segundo grande projeto? Como veremos, não era a Mafra, mas era a Quinta Real de Belém, porque era a outra grande, digamos, residência importante num sistema de residência, o Palácio Principal e o Palácio Suburbano. E foi escolhido Belém também porque era, não é, a localização preferida por Mariana de Áustria que gostava de navegar com o seu Bergantim entre Belém e a Ribeira. e, em 1726, começou a grande, foram adquiridos enormes extensões de território e começou a ser construída, não é, o Palácio de Belém que agora é o Palácio do Presidente da República, que depois incluiu o Palácio Real da Ajuda, isto é, era toda aquela colina que de Belém do Palácio do Presidente atuado da República sobe até o Palácio Real da Ajuda. Também outro projeto de dimensão enorme, não é, embora considerado como Casa do Campo, não como residência principal. Então, onde ficava a Mafra? Ficava como um Palácio Convento, como uma outra residência dentro deste circuito, não é, que foi praticamente planificado neste período, e o Varra também sabemos, foi para Mafra também, e então, não podemos dizer que Mafra é de Ludovic, e os projetos de Lisboa eram de Yuvarra, e que ganhou Ludovic, ganhou Mafra em relação a Lisboa, isto é verdadeiramente algo que se repete há muito tempo, mas que de fato o contexto joanino é muito mais complexo, então, Mafra praticamente não estava construída, e em 1726, isto é, já numa data quando se começou a construir a residência suburbana de Belema, em Mafra só existia uma parte da Basílica, o Palácio Convento de Mafra, que muitas vezes até em publicações recentes é datado ao menos numa parte 1720, 1721, de fato temos que posticipar a datação do Palácio e do Convento a partir de 1729, porque porque temos essa carta de Giovanni Battista Carbone, que eu encontrei em Roma e que esclarece perfeitamente que em 1726 só havia uma parte da Basílica construída e que a demora da Basílica, da construção da Basílica era tão grande porque Dom João V não podendo ter uma Basílica grande como as Basílicas maiores de Roma e por ser um convento de franciscanos teve que conter, isto está escrito na carta, as suas exigências, então a Basílica é pequena, são 60 metros de comprimentos, mas quis que fosse totalmente construída em blocos de mármore, construir uma Basílica completamente em blocos de mármore é como dizer vamos construir uma pirâmide, então todos os transportes tanto digamos tanto bem descrito por Saramago no seu livro demoraram tanto porque devia ser construída em mármore para alcançar aquele prestígio das Basílicas maiores de Roma que obviamente são as Basílicas em torno da Basílica principal que é São Pedro por isso em 1626 em mármore não se falava de jeito nenhum nem de palácio nem de convento quando começou de fato a ser construído o convento num outro ponto fundamental que também é relativamente esquecido da historiografia que é a rotura diplomática entre o Vaticano e Dom João e a corte e o reino português neste caso de fato a política de Dom João V em relação a Roma muda radicalmente e eu penso que foi também um dos motivos principais de querer inaugurar e consagrar a Basílica de Mafra que era a única basílica que tinha porque entretanto o projeto de Lisboa quer o primeiro quer o segundo demorava o mês e era a única basílica que tinha para ser consagrada nos dias dos seus anos no domingo de 1730 então aí foi verdadeiramente quatro anos de trabalhos absolutamente loucos que permitiram acabar a Basílica e começar a construção do convento que depois entrou em um regime assim mais organizado de edificação e que foi concluído em 1750 quando o rei já há oito anos não o via mais o rei não viu Mafra completamente acabada porque desde 1742 ele nunca mais voltou para para a Mafra então é assim as dicotomias do meu ponto de vista não 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 corresponde com a história que consegui reconstruir a partir de documentos a partir de documentos que encontrei em Viena que encontrei em Roma considero que é preciso estudar nos arquivos estrangeiros para termos muita mais informações sobre Lisboa e mas também tenho assim essas dicotomias que nós herdamos de uma bibliografia oitocentista onde o problema nacional o problema do que era a arte portuguesa era muito mais importante do que no século 18 então que influenciou a leitura até os finais do século passado mas que a obra de Filipe Poiu Varra foi uma obra partilhada com todos os engenheiros você se lembra que o Manuel da Maia foi o primeiro engenheiro que nomeei em 1616 foi aquele que construiu o primeiro mapa da divisão da cidade e o Manuel da Maia foi aquele que organizou a reconstrução da Baixa Combalina então tal como o Ludovic e nós sabemos ficava como o braço direito de Filipe Poiu Varra porque o Filipe Poiu Varra nunca poderia ter ficado em Portugal sempre mas poderia ter viajado entre Itália e Portugal durante o inverno como faziam os grandíssimos arquitetos europeus que tinham muitos projetos e cada projeto tinha um arquiteto assistente que tomava conta não é disto e Ludovic era absolutamente indicado como o braço direito de Filipe Poiu Varra na construção e na realização das obras de Lisboa ok e já o tempo vai longo acho também que Mafra ainda tem uma história muito grande para ser escrita e que tem a ver com a relação mais uma vez com a Rainha e com o Palácio Convento de Clostenor já foram feitas algumas referências mas eu acho que essa relação é fundamental para entender o desenvolvimento do Palácio de Mafra nos anos 30 e 40 há todas uma relação evidente entre esse projeto e o Mafra e Viena e Clostenor e também os projetos que foram feitos para o grande 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 Palácio de Domiciano Dom João V e que não foi realizado a partir de 1724 1725 já o grande projeto de Buenos Aires não se podia mais construir o último mito Nunca a Rainha esteve em Mafra Nunca a Rainha foi em Mafra com a sua corte é algo de muito banal mas é algo que é muito dito ainda assim nos contos engraçados de Mafra que Dom João V e a Rainha saiam das duas torres e se encontravam na loja da bênção só aconteceu não a saída das duas torres mas a presença da Rainha de Dom João V na loja das bênçãos só aconteceu em 1730 no dia da consagração da basílica nunca mais a Rainha voltou só em 1731 porque o palácio não havia não estava ainda construído e não havia a possibilidade de morar no palácio e ainda por cima era um palácio convento que como o Escorial era um palácio onde a corte eventualmente iria uma vez por ano sem dúvida nunca constituiu o palácio principal da monarquia portuguesa não podia ser considerada como localização Mafra em lugar de Lisboa e isto às vezes é ainda um conceito que digamos se considera o que temos também é que a memória sobre o palácio de Mafra foi construída não só logo após a morte a morte de Dom João V isto é já no período sucessivo ao seu reinado mas principalmente pela historiografia do século 18 19 desculpa quando já toda Lisboa estava destruída então praticamente o palácio de Mafra começou a carregar na historiografia do século 19 todo o significado todo o vazio do tempo de Dom João V e é por isso que na minha interpretação o palácio de Mafra é muito melhor que se nós consideramos como uma metonímia isto é uma parte que nos revela a grandeza do todo do que o único palácio que foi o palácio escolhido de Dom João V que foi o projeto por antonomasia de Dom João V porque de fato Lisboa tinha desenvolvido os projetos que ainda hoje e isto será a minha resposta final a pergunta final ainda hoje podemos ler no traçado urbanístico da cidade para que obviamente rever o reinado de Dom João V como eu tentei de vos mostrar nesse tempo obrigada sou eu que agradeço Josepina eu aprendi muito estou fascinada aqui eu já quero o seu livro eu já quero encontrar ele em algum lugar para comprar eu achei excelente a sua fala muita novidade cena de parabéns quem em pesquisa do João V sabe a dificuldade que se tem de encontrar as fontes eu acho que há 10 anos atrás diriam que o seu projeto é impossível de ser feito porque você sabe como é isso tem um outro mito que não há documentos e que a gente não pode fazer essa história do reino de Dom João V porque não há documentos isso a gente até conhece quando a gente vem de fora de Portugal a primeira coisa que os portugueses dizem que elas desistam não é porque isso não é possível e ao longo dos últimos anos você tem provado que essa história é possível de ser reconstruída eu não consigo imaginar quantos arquivos quantas folhas quantos papéis você olhou para encontrar e esses documentos tão singulares e tão porque se encontram provavelmente em setores que ninguém imagina que vai encontrar então é um trabalho realmente de formiguinha você está de parabéns porque para chegar a esses a esse conhecimento que você conseguiu você teve sorte mas muito trabalho com certeza por trás então parabéns eu queria lhe perguntar algumas coisas sobre isso você falou na sua fala a respeito dos arquivos estrangeiros eu também tenho usado muito esses arquivos mas eu queria saber se você acha que em Portugal ainda há o que se encontrar se você acha que os arquivos portugueses ainda tem algum espaço ou se estão esgotados como é que você vê essa questão dos arquivos hoje para fazer essa história do reino de Dom João V então isso é a minha a minha segunda pergunta e a outra é justamente essa questão do mito do terremoto como é que você acha que isso impactou eu acho que como você acha que o terremoto de fato impactou nessa possibilidade de fazer essa essa história e se você tem algum elemento que nos permita saber que essas obras foram iniciadas por exemplo se você tem algum elemento para nos dizer sobre isso aí acho que o primeiro bloco é esse depois a gente a gente continua pode responder Terita obrigada sim oi obrigada sim primeiro acho que de fato também em portugal não digo que seja fácil é muito difícil é muito difícil também pela organização digamos dos arquivos isto é é mais difícil do que em outros em outros arquivos mas penso também que novas pesquisas por exemplo sobre essas figuras de contorno entre aspas da corte porque também os mitos levam às vezes a dizer não há nada sobre Dom João Quinto mas obviamente indo a verdadeiramente fazer um trabalho de formiguinha sobre os vários arquivos particulares ou privados das grandes famílias eventualmente pode-se encontrar muito ou pouca coisa mas também às vezes basta não digo basta um documento mas sem dúvida quando foi a Roma por exemplo na Valice Aliana encontrei o documento desta da carta do Giovanni Batista Carbone em relação a Mafra de 1726 também com uma gotinha de sorte mas está escrito o que me permitiu de fato de demonstrar por exemplo que a fonte que foi utilizada por Ares de Carvalho em Dom João Quinto é Arte do Seu Tempo que é ainda um livro muito datado mas muito usado porque a bibliografia se renova mas não tão depressa como eu acho deveria em Portugal não é? cada 20 anos pelo menos pelo menos uma nova interpretação pelo menos um novo desafio uma nova maneira de pensar e esta carta de Carbone que encontrei em 1726 permitiu me dizer que a fonte de Mervilho que foi utilizada por Arias de Carvalho foi uma fonte publicada em 1738 é verdade que ele esteve presente provavelmente na mesma visita que fez a Mafra fisicamente pessoalmente Giovanni Batista Carbone mas que já nessa fonte publicada em 1738 misturou as informações relativas a Lisboa com as informações relativas a Mafra por exemplo o número das pessoas que estavam envolvidas na obra de Mafra o número que dá Giovanni Batista Carbone é 1.200 obreiros e pessoas envolvidas na obra de Mafra em 1726 e Mervilho fala em 12.000 e as milhares de pessoas que foram envolvidas no estalheiro de Mafra de fato só a partir de 1729 então às vezes são às vezes é um documento que pelo menos nos ajuda a esclarecer toda uma tradição bibliográfica que obviamente foi baseada numa fonte que foi considerada fidedigna tinha suas razões de ser mas que de fato como uma fonte contemporânea ainda por cima uma fonte como Giovanni Battista Carbone que vivia assim lado ao lado de Dom João V e que estava a descrever essa viagem para a Mafra ao amigo Francesco Bianchini que falamos muito nele não tinha nenhum interesse de dizer as coisas assim de aumentar as coisas ou disse o que vi então é uma fonte extremamente importante do outro lado acho que sim não posso dizer porque também muito quando comecei a estudar em Portugal esse era o leitmotiv não se encontra nada não se encontra nada mas se encontra se encontra em Portugal mas como digo eu tive a sorte também de encontrar essa grande fonte escrita em italiano em Viena ligada a essa ideia que a rainha era importante e foi publicada só em 2014 uma monografia por Tiago Miranda e Suzana Mucco Miranda sobre a rainha Dona Mariana de Áustria e aí eu vi uma pequena referência ao fundo que estava em Viena onde se falava de uma ópera italiana foi lá a correr e é um fundo magnífico pelo menos durante os primeiros 24 anos do século do setecento então muitas vezes é também achar não tanto outros arquivos mas outras vias se eu não tivesse estudado a rainha nunca teria ido a Viena ou não tivesse dado importância a rainha ou não tivesse me dito mas como é que uma rainha austríaca ignora completamente durante 40 anos a cultura italiana é impossível a primeira pergunta que eu fiz a mim própria é sabendo de história um pouco de história da música e sabendo que os vienas estavam em Viena e como é que uma rainha esquece a sua cultura de pertença e depois assim o fio puxa o fio puxa o fio e depois chega até a poder reconstruir um teatro de 198 camarotes que é um teatro dos maiores italianos naquela naquela como os maiores italianos naquela altura então os arquivos de fato são fundamentais e acho que aqui em portugal é preciso muita paciência um pouco mais do que em outros arquivos mas pronto mas também é um trabalho que às vezes é apaixonante quando se encontra alguma coisa apaixonada é outro tempo também e é apaixonante igualmente e depois o terremoto o terremoto também é outra grande questão eu acho de fato que muita coisa se perdeu não não o mito que deve ter muitas coisas por aí de fato infelizmente infelizmente Dom João V queria construir primeiro a Basílica porque se tivesse querido construir primeiro o Palácio Real eventualmente o Palácio Real poderia ser construído em Buenos Aires no topo da Cântara e eventualmente não teria caído e eventualmente não teríamos principalmente tido a destruição das coleções por exemplo os álbuns de Filipe Poiu Varna ele deixou os álbuns está escrito o anúncio apostólico escreveu que deixou álbuns belíssimas piantes magnificentíssimos desenhos eu não eu estudei os originais em Torino de Filipe Poiu Varna aí sim é uma sorte grande para quem estuda história da arte história da arquitetura ter nas mãos desenhos tão bonitos não é porque por ser italiana ou porque Filipe Poiu Varna era italiano mas era verdadeiramente um arquiteto que desenhava com uma extraordinária facilidade ter desenhos nas coleções de Dom João V até 1755 disse alguma coisa criou uma memória ajudou a continuar a imaginar a cidade e essa também grande distinção entre a Baixa e o Pombal e o Iluminismo mas a cidade de Torino era uma cidade moderna não era uma cidade antiga Torino no sentido que Iovara contribuiu muitíssimo então eu acho que o Terremoto sim destruiu se tivéssemos as coleções de Dom João V estou super convencida que a história de Dom João V mudaria radicalmente mas também podemos reconstruir digamos essa 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 importância encontrando os fios da memória como eu disse quando se dizia não não havia teatros e depois de repente Dom José I acordou e fez construir em quatro anos quatro teatros fez construir em quatro anos quatro teatros porque durante 30 anos tentaram de construir um teatro por várias razões não se construiu e quando surge a ocasião se constrói tal como não é por acaso não é já foi dito por El de Carita que a primeira hipótese de reconstrução do Palácio Real era na parte do Campo do Rique que era próximo da área de Buenos Aires que obviamente já estava edificada já estava urbanizada no tempo do Terramoto isto é a memória e ainda por cima eu acho a memória dentro da dinastia portuguesa é algo de fundamentar não há essas separações como eventualmente na Itália acontece não é um Papa quer fazer muito diferente do outro Papa então favorece os arquitetos não sei ligado à própria casa etc em Portugal é uma condição muitíssimo diferente as obras iniciadas as obras iniciadas começaram começaram em Buenos Aires começaram principalmente a traçar a traçar as fundamentas as fundamentas as fundações não sei a traçar digamos um lugar a planar um primeiro digamos a planamento e depois a traçar as fundações da Basílica mas assim e começar começar eu acho que não começaram nós temos notícias que até 1724 Dom João V enviava os próprios engenheiros para criar as avenidas de colegamento para traçar o plano fundamental que devia estar desenhado nos projetos mas não a partir de 1625 e aí teremos que estudar para entender porque depois já o projeto se retorna sobre a Ribeira e depois é a Ribeira que fica transformada como mais ou menos sabemos mas que também eu acho que é preciso estudar também essa parte do projeto da Ribeira do projeto da patriarcal de reconsiderar tudo isto em função de uma visão de domiciano não só uma visão do Vaticano digamos assim entendi entendi eu concordo pela mente essa questão da evolução muito letra da historiografia que ainda tem eu acho também tem esse fato de que muitas obras sobre o do João V como aquela da cultura italiana lançou tempo que saiu há 10 anos atrás depois do nosso livro que saiu ano passado aquele livro que eu acho que fez um grande balanço do que aconteceu saiu em língua estrangeira primeiro italiano agora em inglês e aí o Ayres de Carvalho continua reinando por causa que é na língua portuguesa é uma pena que essas coisas não vêm traduzidas seria interessante que a editoria portuguesa traduzisse esses textos que são publicados sobre o reinado seria muito bom mas falando sobre desculpa vou perguntar sobre panfletos sobre os libretos como você sabe eu não preciso você nessa zona que é entre cenografia arquitetura a ópera no fim tudo isso conversa você estava falando dos bibienas ali eu sei que no fundo para o historiador que não é historiador da arte talvez pareça tudo separado mas tudo muito aconteceu ao mesmo tempo eu fico pensando tendo estudado um pouco mais Roma essa questão dos oratórios dessas óperas que eram feitas nas escolas jesuíticas ou eram feitas nos teatros das escolas que não eram nesses teatros de grande porte como você está mencionando aqui eu mesma estudei muitos desses panfletos produzidos para as peças dos representantes joaninos em Roma então imagino que essa circulação da cultura operística seja maior do que a rainha ou o rei como você disse tem uma dimensão cortês mais ampla se você sabe de outro tipo de representação talvez mais mais simplificada em ambientes que não sejam teatros mesmo nessa época de Dom João se você tem testemunho sobre isso certo então isso isso seria minha segunda pergunta e para para concluir tem uma pergunta da Luísa Nascimento e ela está perguntando se você entende Dom João como monarca ilustrado né e se sim por que sim em relação aos panfletos as representações digamos o processo que eu consegui digamos reconstruir e que de fato de uma certa forma coincide coincide com uma cronologia da historiografia embora eu digo que a primeira ópera italiana eu digo eu demonstrei porque tem essa referência arquivística que a primeira ópera italiana foi digamos foi foi posta em cena foi representada para a festa do casamento de Dom João V e Mariana de Áustria mas muito provavelmente era uma pequena anúncio de um pequeno drama em música isto é pequeno drama em música e temos a descrição do drama na relação dos fogos de artifícios porque estava incluído dentro dos fogos de artifícios dentro do fogo de artifício das festas de casamento de Dom João V e Mariana de Áustria para homenajar essa rainha então pela primeira vez e isto está explicitado em 1708 foi introduzido dentro de uma representação musical a cena isto é o drama a ação cênica e depois tem uma pequena descrição daquilo que aconteceu até o fogo de artifício final de fato havia uma dificuldade da introdução da ópera italiana em Portugal por falta de tradição e isto é também do domínio da cultura ibérica e principalmente da cultura do teatro espanhol então durante muito tempo havia o teatro jesuíta mas o problema da ópera era também a língua porque a ópera italiana era cantada em língua italiana tanto que o embaixador que foi enviado à Vienne em 1708 para concluir o tratado de casamento para acompanhar a rainha até Portugal era o embaixador o conde de Vilar Maior que sabia perfeitamente o italiano e toda a troca de cerimonial foi feita em italiano então muitas vezes continuam a falar por exemplo do francês como a língua de referência da corte francesa como a corte de referência também para Dom João V é verdade obviamente Dom João V era aberto a todas as cortes não podia esquecer Luís XIV mas também digamos uma certa historiografia influenciada por uma historiografia digamos que partiu da José Augusto França que é absolutamente fundamental para a história da arte portuguesa mas também não amava muito Dom João V obviamente virou tudo para a França e de fato com a chegada da rainha nós temos que ver a corte imperial como um grande modelo também de corte para a reestruturação da vida de corte em Portugal que com Dom Pedro II por várias razões tinha se perdido não é? Então Dom João V e Dona Mariana de Austra agiram verdadeiramente em grande harmonia e coordenação em construir uma sociabilidade de corte que durante os primeiros dez anos até a chegada de Filipe Ivarra de Scarlatti e dos músicos não é? os grandes músicos para patriarcal mas que eram também tinham uma experiência no mundo da ópera obviamente era uma cultura de lito e era uma cultura de corte depois nos anos 20 essa cultura começa a sair começa a sair da corte e depois a partir dos anos 30 aí sim aí de fato e as mulheres são um do público um dos públicos mais assim mais apreciadores da ópera e temos várias notícias de peças de óperas cantadas ou em pequenas salas a partir da companhia de paguete isto é outra parte outra história da tentativa de abrir um teatro de ópera público que começou por volta de 1728 ou 1729 graças a companhia italiana de músicos italianos então nos anos 30 há muitos espetáculos muitos espetáculos quer em salas privadas quer em teatros que por exemplo Abrantes mandou construir ou quer nesse teatro público que foi o teatro o teatro da Trindade ou o teatro da Lua dos Condes onde as mulheres participavam outro grande mito outro grande mito que a ópera aliançou os homens e o público era separado mas as mulheres tinham noites só para as mulheres e seria super interessante estudar o público que é que ia como iam como fazia isto é há imensas coisas digamos que digamos mudando o olhar podem de fato ser totalmente revistas e aí eu acho que encontramos até muitíssima documentação aqui em Portugal e em relação à pergunta de Luísa Nascimento de Oliveira sim isto é eu também não quero cair em outra dicotomia não é baroco é ilustrado mas eu acho que nesta grande complexidade do reinado joanino num momento que eu chamei digamos de efervescência joanino os primeiros 20 anos do reinado joanino dom joan quinto tinha uma abertura que é verdadeiramente o reflexo daquela viagem que ele queria fazer e ficou durante muito tempo a tentar fazer com muita e assim foi muito difícil convencê-lo a não sair é um problema político da sua saída não podia sair do reino por questões políticas depois da guerra da sucessão da Espanha mas de fato a um nível cultural foi verdadeiramente representava o seu horizonte e muitas vezes a historiografia minimizou essa importância quando é um ponto de partida para entender digamos até o projeto demasiado vasto de Dom João Quinto fez tantas coisas que depois parece que tenha feito poucas não é? mas ele incidiu em muitíssimos campos a biblioteca joanina de Coimbra não se explica a não ser dentro desses primeiros 20 anos do reinado joanino tal como a grande biblioteca do Palácio Real que também se perdeu da Ribeira há muitas coisas que foram postas assim foram postas no fogo não é? mas que por evidentes dificuldades não se concretizaram mas ficaram e aquilo que depois também deram a possibilidade já Vasterroça reconheceu perfeitamente a ligação entre a reconstrução da Baixa e o projeto de Yuvarra isto é essa ligação entre Manuel da Maia Yuvarra e depois a reconstrução da Baixa mas há muita historiografia que ainda parte da reconstrução da Baixa como um marco fundamental entre uma época antiga uma época antiquada uma época baroca e uma época do iluminismo eu acho que ainda mais num país como Portugal é muito importante termos uma uma flexibilidade de de mental primeiro e de categorias e de categorias segundo categorias estilísticas por exemplo já não fazem muito muito sentido aplicadas de uma forma rigorosa tem mais uma outra pergunta aqui Giusepina que é do colega Bruno Kawai que queria saber se você poderia comentar um pouco sobre essa influência que a rainha Mariana teve nesse seu círculo na reforma estética que houve no Renato Joanino pois sim digamos como dizia a rainha foi de fato fundamental não porque obviamente quando começamos a estudar alguma coisa depois ficamos muito entusiasmados não é com com o objeto dos nossos estudos mas porque de fato temos que considerar que era filha do imperador Leopoldo primeiro e então foi um casamento que trouxe a Portugal digamos uma representante de uma das maiores dinastias europeias não é e que tinha como já disse uma cultura principalmente sobre a música e o teatro e já falei mas também e principalmente aí se jogou um papel muito importante que pode ser até muito mais aprofundado daquilo que eu sou esbocei que é o seu papel na sociabilidade de corte a sociabilidade de corte não eram simplesmente festas assim para passar o tempo mas é verdadeiramente a constituição da estrutura da corte e foi a Mariana de Áustria que regularizou por exemplo todas as celebrações dos onomásticos dos aniversários de toda a família de real de toda a família imperial então começou a marcar um ritmo o ritmo que era o beijamão ela absolutamente aumentou de forma exponencial o beijamão à corte e depois no fim do dia de festa não é sempre esses serões e esses serões também por exemplo induziram como eu disse um primeiro choque fundamental em 1708 foi uma confusão porque a rainha chegou mas as festas as arquiteturas efêmeras ainda não estavam prontas em outubro então a rainha teve que esperar dois meses fechadas no Palácio Real porque a tradição portuguesa não permitia as novas rainhas saírem à rua antes de terem ido a ser a ter a bênção não é? então sendo que os arcos triunfais não estavam preparados ela devia ficar no Palácio ela queria sair então tem mesmo as cartas que encontrei em Viena dizer ai deu muito trabalho porque então começaram esses serões duas vezes por semana o rei e a rainha convidavam a alta aristocracia não só as pessoas da corte a alta aristocracia da cidade a conversar a falar a dançar a ouvir música e dançar significava também dançar como dançava em Viena isto é homens e mulheres e homens e mulheres a falar então ai há uma grande diatriba grandíssimas discussões porque naquela altura o modelo era a corte ausbúrdica de Espanha onde as mulheres estavam totalmente assim separadas dos homens e nessa mudança que foi gerida de uma forma muito inteligente muito e paulatinamente pela rainha gerou uma mudança de de costumes certo certamente obviamente respeitando também as tradições de Portugal que digamos que a rainha soube perfeitamente integrar dentro dessa renovação depois há outro como dizia a caça como arte de lazer toda a linha feminina da casa de Bragança Bárbara também a Nora Mariana a Mariana Vitória a jovem mulher de Dom José a Dona Maria I todas elas eram grandes caçadoras e isto é uma introdução cultural completamente nova que antes obviamente que dava uma liberdade às mulheres que antes era muito digamos limitada havia alguns exemplos da rainha da segunda mulher de Dom Pedro II do mundo mas não tão institucionalizado e frequentemente digamos praticado como a rainha fazia a navegação sobre o tejo é algo que às vezes se dizem que é uma mentira é um mito mas não é um mito é absolutamente uma escolha da rainha de identificar o lazer ela tocava ela assim carregava nos bergantins esse é o cravo ou a harpa havia vários bergantins com músicos faziam cinco quilômetros de rios tocando isso significa uma imagem pública da rainha fundamental porque digamos as pessoas podiam ver a rainha navegar e não é por acaso que quando a Bárbara de Bragança se torna a rainha de Espanha a esquadra do tejo a grande festa em Aranqués feita num tejo pequeno de Aranqués a rainha foi a dona Bárbara que implementou isto é mas essas ligações muitas vezes perdemos porque não damos importância não damos a devida importância não é por exemplo a identificação do tejo como um lugar não só de lazer mas também de visualização pública do da rainha não é visualização no sentido de mostrar e entretanto também dessa prática não é da música e depois arquitetura ainda não procurei estudar arquitetura mas aqui convido quem quiser estudar as arquiteturas em Portugal promovida pela rainha a partir do convento de São João que era o santo dela mas isto vai dar imenso imenso assim território novo para explorar precisamos só dar as rainhas ou pelo menos neste caso não é uma rainha portuguesa a função que ela se conquistou e não a ideia que a historiografia sempre propõe das rainhas portuguesas. Você está sem microfone, Marília. Você está sem microfone. Desculpe. Estava perguntando se você queria fazer alguma pergunta, Daniel. Infelizmente, não sei se vocês devem ter reparado, eu tive um problema de oscilação da energia elétrica aqui em casa, a internet ficava caindo, eu perdi algumas partes. Então, assim, eu queria agradecer muito. Eu gostei das partes que eu consegui assistir. Eu ficava aqui olhando pelo celular, mas também tentando me conectar aqui no sistema. Enfim, perdi algumas partes. E fiquei com muitas curiosidades, mas eu estou suspeitando que a boa parte delas você esclarece ao longo da conferência. Então, assim, eu não vou perguntar para... Talvez você não tenha que se repetir e tal, só por conta de um problema técnico aqui. Então, eu vou passar para aquela nossa pergunta final, tudo bem? Claro, claro. Então, eu vou fazer a pergunta final. Depois eu vou assistir a conferência direito com calma. E se as curiosidades persistirem, depois eu te escrevo. A pergunta, então, é essa, não é? Na sua opinião, em que consiste a modernidade? E qual a sua importância para as sociedades atuais? Digamos, não pensei, eu sabia, mas não pensei muito nisso. Acho que, de fato, é um período, para mim, é um período absolutamente fundamental para entendermos alguns... Nesse caso, na minha área, alguns dos... A realidade atual. Por exemplo, para mim, a compreensão, digamos, essa reflexão, essa reflexão, essa grande reflexão que custou-me sobre Dom João V, permitiu-me ver, por exemplo, a cidade de Lisboa contemporânea, não digo através dos olhos de Dom João V, que não sou absolutamente assim, tão monárquica, mas ver como algo que aconteceu num período que nada tem a ver, ou não tem nada a ver com o nosso, no sentido em geral, marcou e continua, de fato, a marcar o nosso espaço. Porque eu não tive tempo para esclarecer muito, mas, por exemplo, a Avenida 24 de Julho é uma avenida que nós podemos ver traçada naquele primeiro desenho de Filipe Uivara para o segundo grande projeto de Ia Cântara, isto é, o projeto, se nós entendemos o projeto como um verdadeiro projeto, não como um penseiro, mas como eu demonstrei que foi verdadeiramente pensado e desenhado, então, aí, a entrada pelo Rio foi a ligação entre a ribeira e essa parte onde ia ser construído o novo Palácio Real, previa uma terra, uma terra e a construção de uma avenida à ribeira do Tejo com todas as árvores muito bem cenográficas que chegavam ao Cais, que davam acesso à grande escadaria, às duas rampas para subir, digamos, para ultrapassar o desnível natural que há, por exemplo, na encosta do Museu Nacional de Arte Antiga de hoje e depois subir para cima. Então, a modernidade, às vezes, tem ideias e aquelas ideias de fato ficam. E se nós, em lugar das nossas ideias, conseguimos estudar, esclarecer cada vez mais este tipo de nosso conhecimento do passado, que é sempre imperfeito, que é sempre parcial, às vezes, descobrimos que, por exemplo, estamos a ver uma Lisboa como nunca vimos. Agora, é uma nota pessoal, mas eu gosto imenso de remar, vou fazer remo no Tejo, fazendo o percurso da Rainha, mas, verdadeiramente, olhar a cidade do Rio, vendo a topografia, porque é igual, por sorte, a grande configuração topográfica, geográfica de Lisboa. Não mudou, claro, há prédios, há palácios, mas não mudou, não foi. Então, nós podemos reconhecer os lugares e a imagem, e como? Sem que nada disso foi construído, mas aí, o Palácio da Mississidade, por que está aí? por que tem aquele miraduro feito com a fonte de Giovanni Batista Servandone? Eu acho, digamos, não é a modernidade, a história, pessoalmente, acho que não ensina muito, e não é por isso que estudamos a história, porque cada época tem os próprios problemas, mas é um desafio de conhecimento, eventualmente, para entendermos como é que chegamos aqui e o que podemos saber mais para entendermos melhor o passado e também o presente, a partir daquilo que sempre mais conhecemos no nosso passado, que nunca está certo, está sempre aberto. Não só não acredito na verdade histórica, isto é, acredito num estudo sério, mas a verdade que não pode ser mudada, não podemos dizer isso, só podemos estudar e tentar entender o passado e, de fato, às vezes, encontrarmos explicações para o presente que, sem aquele passado, não teríamos condições de entender na complicidade. Obrigada, Josefina, eu agradeço demais, já quero voltar a essa nova Lisboa, meu olhar já mudou, eu mesma quero voltar a Lisboa e essa já não é mais a mesma, eu estou aqui mexendo com as minhas memórias e com as coisas que você mostrou e eu preciso refazer essa viagem. E assim, é apanhar o barco. Eu quero que você prometa para mim esse passeio de barco, porque agora eu preciso fazer esse passeio de barco, porque eu mesma estou aqui. e eu garanto que é uma experiência. Exato. Quero ver Lisboa com os olhos da rainha agora, quero mudar a minha versão. Mas é isso, gente. Então, acho que hoje a gente fica por aqui e eu agradeço imensamente a Josefina pelo convite, pelo que nos ensinou hoje. Muitíssimo obrigada, foi um prazer para mim. Espero ter sido útil e desejo a todos ótimas pesquisas e perguntas sempre muito desafiadoras para encontrar novos caminhos. Bom, Josefina, eu também queria agradecer muito pela sua conferência, foi realmente o seu estudo, como sempre, muito rico e muito apaixonante. Você faz um estudo apaixonado e isso é totalmente contagiante. Queria agradecer, realmente, foi muito legal. e meu nome também, nome do Ziller e do Jorge Vitor, que, infelizmente, por questões aí imprevistas, o calendário universitário por conta da Copa do Mundo deu uma mexida, eles ficaram com algumas obrigações, enfim, pediram desculpas aqui, depois você pode ver, mas também gostaram muito da apresentação. Eu sempre aviso também aqui ao público, agradecendo também pela presença de todos aqui sobre o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 11 de janeiro, excepcionalmente, uma quarta-feira, se eu me lembro bem, mas vai ser no dia 11 de janeiro, depois vai ser divulgado, o professor José Carlos Villardaga, da Unifesp, que vai trazer a conferência chamada Entre Tratantes, Pícaros e Escravizados, Circulação e Espacialidade Colonial na Região do Prata, Séculos XVI e XVII. Então, aí, aguardo a todos, queria mais uma vez agradecer, e se alguém quiser falar alguma coisa agora para terminar, fique à vontade, senão eu encerro aqui a transmissão. Então, tá certo, gente, então, muito obrigado mais uma vez, Josepina, eu vou encerrando aqui, e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!